Música Dona Dulcinete, conte pra nós como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida e viver a fé e praticar os propósitos de fé que são ensinados aqui dentro Olha, antes eu não conhecia nada sobre a palavra de Deus era uma pessoa muito mal resolvida eu não tinha a paz do Senhor na minha casa, no meu coração e foi através do Ministério que eu comecei a ouvir a palavra conhecer os ensinamentos da Bíblia e tudo melhorou meu casamento, a minha vida financeira porque eu cheguei aqui com muita dificuldade financeira sem trabalho, sem condições até de comer dentro da minha casa tinha dia que eu falava assim, hoje não vai ter o dinheiro do leite e graças a Deus, Deus tem transformado isso a cada dia transformado principalmente o meu interior, conforme vai me moldando conhecendo a palavra então Deus transformou a minha vida por completo hoje eu sou uma pessoa assim, eu sei o que eu quero estou muito bem aqui, muito feliz com os ensinamentos que tem aqui dentro a cada dia eu me fortaleço muito mais eu venho aqui, busco a palavra e me fortaleço a cada dia e só tenho vitórias hoje eu estou no trabalho já faz 3 anos muito abençoada cada dia mais agora nos propósitos 52 dias já tenho vitórias Deus já está transformando já está cada dia melhorando cada dia mais meu marido também começou um curso que ele ainda não está na igreja mas em nome de Jesus eu creio que ele vai estar e Deus já está transformando o coração dele a cada dia pelas atitudes dele eu tenho orado bastante Deus já tem transformado o coração dele eu creio que em breve ele vai estar aqui com a gente ouvindo a palavra do Senhor e Deus transformou a minha vida transformou meus filhos hoje eu tenho paz na minha casa hoje eu tenho tranquilidade de esperar em Deus que eu sei que na hora certa ele vai cumprir com todos os propósitos que ele tem pra mim sobre o dízimo também a oferta eu tenho cumprido com tudo que Deus fala e eu só vejo assim só vejo melhoras eu tenho um propósito com Deus sobre o dízimo e ele tem me honrado a cada dia mais é multiplicado na minha vida através do dízimo também não só disso mas assim de obedecer de amar o próximo de cuidar de fazer o bem e como prova viva dessa fé testemunhando hoje o que o Ministério de Mudança de Vida representa para a senhora? representa tudo porque ele é meu esteio é o meu esteio aqui que eu consigo levar ele pra casa feliz e abençoada graças a Deus graças a Deus graças a Deus